Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai fazer a troca aqui do Samsung A10s, tá? Trocar o touch, tá? O aparelho aqui já tem touch novinho, tá? Então, como a gente não tem o vídeo no canal aí, a gente vai fazer aqui a troca desse touch. Lembrando que o touch tá funcionando, tá? Então pode demorar um pouco mais o vídeo aí, tá? Vamos retirar aqui a tarjeta de chip. Vamos fazer o seguinte, vamos retirar essa carcaça aqui, tá? Essa aqui não é descolada, pode ver que ela tá novinha, então vamos tentar fazer o possível pra tirar pra não manchar a carcaça, tá? Ó, fez aqui, a gente vem por baixo aqui, ó, sem forçar, sem danificar, tá, gente? Tá vendo? Vira aqui, aqui, ó. Tomar cuidado que aqui tem um flex, então a gente pula ele aqui e vem bem no cantinho, abrindo, forçando as laterais, tá vendo? Nessa parte aqui não forçamos porque é uma parte de plástico, então pode danificar ou quebrar, tá? Aqui tem um flex também, a gente pula essas duas partes aqui, essas duas partes e vai abrindo, ó. Aqui o aparelho já tá sendo aberto, tomar cuidado que ele tem um flex nessa direção aqui, tá? Então a gente vai fazer desse jeito aqui. Vamos retirar esse flex aqui do sensor ID e nessa parte a gente tem o aparelho aberto, tá? Vamos desligar esse aparelho, aparelho aqui desligado. A gente vai fazer o seguinte agora, vamos retirar esses paracus. Vai dar aqui a chave. Retirar aqui, conectando a bateria. Beleza, aqui a gente já tem a bateria pra retirar aqui também, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai testar o touch primeiro. Olha, ele solta dessa parte aqui, ó. E conecta aqui, tá, gente? Desconectar aqui pra fazer o teste no touch novo, tá? Colocar a bateria, senão o celular não liga, né? Ainda dá? Toda vez que você trocar a tela, sempre testar o touch primeiro, tá, gente? Pra não ter convergência aí, no caso o seu touch não funcione. Tá, vamos desligar a tela e abrir de novo, porque ele costuma travar mesmo no início. É, ó. Touch funcionando. Tá, tá tudo certinho. Beleza, o touch tá funcionando. Vamos desligar o aparelho. Ok, retirar a bateria. Agora a gente vai descolar essa bateria, tá, gente? Lembrando, aqui tem um flash de carga, então a gente vai tirar desse lado, tá? Porque ao lado aqui, se caso esse flash rasgar, vai rasgar o flash do display. Então, a gente vai dar uma aquecida aqui nessa bateria. Vamos jogar um calor muito forte, tá? Não, pode aquecer muito, tá, gente? Pra não desligar a bateria, tá bom? Vamos pegar um óculos apropílico, jogar um pouquinho. Vem no cantinho, vem no cantinho da bateria, você vai fazendo assim. Tá vendo? Ó. Olha aqui o flex, tá? Pra não danificar o flex, vamos jogar mais um pouquinho de álcool. E aí O Avento, gente, tá? O Bateria solta Vamos Colocá-la no lugar Tá aí, ó, certinha Tá vendo? Bateria retirada Não danificou em nada Tá, vamos deixar aqui Agora a gente vai puxar esse flex aqui Do display Vamos virar aqui, tá? Fazer o possível Pra arrancar esse torque sem quebrar Bem no cantinho Com cuidado Sem pressa, tá? Nada com pressa É bem, bem sensível esse torque, tá, gente? Essa parte aqui Tomar cuidado com a câmera Ó Tá, tá, gente? Tá, tá, gente? Tchau Tchau Obrigado. Agora já sai, vamos ver se vai soltar. Só fica uma colinha superficial, porque o mais pesado a gente já tirou. Aí gente, touch retirado, tem aqui essa gradinha que a gente retira a gradinha da tela, da cola, da alto-falante, touch retirado, sem quebrar, tá? Tá tudo funcionando, não trancou nem nada, beleza? Vamos deixar aqui no canto. Agora a gente vai fazer a limpeza nessa carcaça aqui, tá gente? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Só tirar alguns capos de vidro que tem aqui. Correto. Vamos colocar aqui a grade para o alto-falante. Colocar na gradinha. Vamos passar cola no torch. Vou só tirar um capos de vidro que tem aqui com a cor nessa. Vamos lá. Ok, vou passar na casa, vou passar por lá. Ok, vamos colocar aqui a primeira sala. A primeira parte, encaixou certinho, dá uma puxadinha no flex, tá vendo gente, nada muito forte, não precisa de nada, porque a própria tela já se encaixa automaticamente, tá? Sem apertar, sem nada, tá vendo? Feito isso, vamos virar aqui o celular. Feito o papel, pega, força o flex aqui, tá vendo? Flex colocado. Vamos pegar a cola B7000 transparente, vamos passar um pouquinho aqui onde fica a cola da bateria, para restabelecer a cola, tá? Para senão a bateria fica mexendo aqui e danifica a bateria. Se ela cai, dá uma queda, a bateria danifica, tá? Então sempre é bom colar a bateria, tá gente? Não se esqueça. Dá uma mexidinha nela. E aqui já encaixou já, tá vendo? Vamos colocar aqui agora. Proteção de ilumínio. A outra. Beleza. Selo de garantia. Certinho. Vamos colocar aqui agora. Caixado. Aí galera, o touch trocado com sucesso, tá? O aparelho aí foi feita a troca do touch, tá? Então, espero que tenha gostado, tá gente? Espera o aparelho ligar aqui para mostrar para vocês, tá? É, ó. Certinho. Está funcionando, não manchou. Tá? Então galera, se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal, deixe seu like, tá? Compartilha aí. Então é isso aí galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.